Em árabe, Allah é um nome único, não tem outros sobrenomes. Então, Allah é o maior, o maior, o maior, o maior, o maior, o maior de todos. E nós acreditamos em todos os profetas. Nós acreditamos em Adam, ele é o primeiro profeta. Nós acreditamos em Noé, Moisés, Jesus e Muhammad. Nós consideramos que a religião é como um círculo. Então, quem acredita em Deus e acredita em todos os profetas, ele fecha o círculo. E esse círculo, quem acredita em Deus e acredita nos profetas, ele fecha esse círculo. Então, nós acreditamos em todos os livros. Nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos na Taurá. E nós consideramos o Coran como o último livro. E eles consideram o Coran que é o último livro. O Coran chegou para a humanidade 1.400 anos atrás. E nós só temos uma versão em todo o mundo. Sem nenhuma mudança desde 1.400 anos atrás. Então, como eu disse, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em profetas, nós acreditamos em bíblia e nós acreditamos em ángeles. Agora, eles então falaram, eles acreditam em Deus, eles acreditam em profetas, eles acreditam nos livros e acreditam nos anjos. E nós acreditamos no dia de julho. E eles acreditam no dia da justiça. Então, todos nós iremos para Deus. E ele vai julgar cada um de nós preparados. Então, cada um de nós tem o seu próprio livro. Ele está escrito nesse livro o que ele fez durante a sua vida. Das pequenas coisas até as grandes coisas. As boas coisas e as boas coisas. Então, quem acredita em Deus e fez mais coisas boas do que más coisas, então ele vai para o paraíso. E quem acredita em Deus e fez mais coisas boas do que mais coisas, ele vai para o paraíso. E quem acredita em Deus e fez mais coisas, ele vai primeiro ir para o inferno para um período. Mas depois, quando ele vai ser curado, ele vai ir para o céu. E quem não acredita em Deus, ele vai direto para o inferno. Nós não podemos ver Deus. Nós não podemos alcançar Deus. Porque ele é o maior, ele é o maior e o mais superior. Mas nós conhecemos Deus. Da sua criação. E também pelos livros que ele escreveu e contou para a gente. Então, nós precisamos falar uma vez na nossa vida. Não há Deus excepto Allah. Que o nome dele é Allah, que é Deus. E que Muhammad, Jesus e Moses são os profetas e os mestres de Deus. E que Muhammad, Jesus e Moses são os profetas e os mestres de Deus. Então, nós devemos abrir cinco vezes. E eles rezam cinco vezes por dia. Vocês estão vendo lá aquele relógio, aquela tableta lá. A segunda vez, não é a hora de abrir, é a noite. A segunda vez que vocês estão vendo não é a hora de orar, é a hora que é o nascimento do sol. Então, 6.35. Sim. 6.34 começa o nascimento do sol. Então, o resto são as horas do Hebrei, então nós Hebreiamos cinco vezes. E depois são as horas que eles estão a orar, 11.51, 12.46, e essas são as horas que eles oram. E te creio.